Salve rapaziada, aqui o Nis, dessa vez galera estou aqui no CSGO.net com 6 dólares aqui no site Uma grana muito boa pra abrir muitas caixinhas aqui no CSGO.net, mano E com 6 dólares dá pra fazer coisa pra caramba aqui no site E hoje é dia de profitar muito aqui no CSGO.net Hoje é dia de abertura de caixas com pouco saldo aqui no site E eu mesmo depositei essa minha grana, rapaziada, depositei 4 dólares aqui no site, moleque Acabei ficando com 6 com os bônus, fechou? Eu vou mostrar pra vocês aqui meu histórico de pagamentos aqui no site Depositei 4, acabei ficando com 6 dólares aqui no CSGO.net, mano Excelente demais, rapaziada E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no CSGO.net Depois clica aqui no verdinho E aí em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos à conta Que vai abrir essa aba E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou rapaziada? Se liga só rapaziada, se você depositar de 1 a 2 dólares você vai ganhar um brinde de 6 reais Que no caso é uma K47 porte de leite Se você depositar de 2 a 10 dólares você vai ganhar um brinde de 10 reais Que no caso é uma WP Ateris Se você depositar de 10 a 40 dólares você vai ganhar um brinde de 25 reais Que no caso é uma USP Cortex Se você depositar de 40 a 100 dólares você vai ganhar um brinde de 50 reais Que no caso é uma K47 Phantom Jupiter Se você depositar de 100 a 400 dólares você vai ganhar um brinde de 100 reais Que no caso é uma WP Headline E se você depositar acima de 400 dólares você ganha uma faca de 500 até 1.500 reais E lembrando, é permitido 4 formulários por perfil E todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha Fechou mano, os brindes desse mês estão simplesmente sensacionais Fechou rapaziada? O link do formulário está aqui na descrição Então vamos que vamos rapaziada Mano, 6 dólares, graninha excelente demais O que que eu vou começar fazendo, velho? Com certeza eu vou começar abrindo uma caixinha Restricted, mano 1 dólar e 32 centavos, rapaziada Vamos ver o que que vem de interessante aqui pra gente Uh, uma WPzinha, mano Excelente, mano Pode ser um profit muito bom pra gente 0,67 centavos de boa na lagoa Tem um 4,68 aqui de saldo Deixa eu ver o que que tem de skinzinha maneira Até 6 dólares aqui no site, mano Ó, o que que me interessou, mano Essa WPzinha me interessou pra caramba Uh, deixa eu vir aqui, mano Que que Uh, o Ateris é interessante, hein, mano O Ateris é interessante Será que a gente consegue uma Ateris, mano? 68% de chance Vamos tentar, né, mano Vamos ver se vem pra gente, rapaziada Ah, moleque, bofe Veio, rapaziada 5,60 Já passei de 6 dólares Eu depois eu tenho apenas 4 E já estou no profit, mano Já estou no profit aqui no cssgo.net Excelente demais, rapaziada Mano, deu muito bom, moleque Deu bom e deu bom demais Vou tentar agora conseguir essa P250 E conseguimos Beleza Pensei que ia passar Viu, mano Vou solicitar tudo pra uma inventária Na minha segunda conta da Steam, mano Vamos solicitar essa parada toda aí, moleque Excelente demais Mano, essa Ateris ficou Mara que a gente vai ser Vamos solicitar essa Ateris, rapaziada Tá verificando o status da compra Tá dando um erro pra comprar Eu vou ficar tentando comprar Daqui que às vezes dá esse erro Que alguém pode ter pegado Essa Ateris Aí o site tá tentando buscar uma Eu vou tentar ficar Comprando, comprando, comprando Até vir essa Ateris Pro meu inventário Lá no cssgo Fechou, rapaziada Vamos que vamos esperar Se acontecer a mesma coisa que você Cara, só esperar um pouco Ou você ficar clicando em Solicitar do mercado Que uma hora a compra vai ser Bem sucedida Fechou, rapaziada Então vamos ficar fazendo o mesmo aqui E vamos que vamos, moleque Ó, a gente profitamos Absurdamente muito, rapaziada Excelente demais, mano Mano, agora foi, rapaziada Mano, não durou nem um minuto, velho Pra gente conseguir solicitar Essa skinzinha E a mão que eu vou deixar aqui Fechou Eu vou solicitar apenas a Ateris E a P250 Excelente demais Essa aqui é a minha outra conta da Steam Ou seja, depois de ter essa grana Aqui do meu próprio bolso Chegou uma tradezinha já pra gente Da P250 Viu, uma minimal year Excelente demais, mano Com certeza eu vou aceitar essa trade, rapaziada Cara, profitamos e profitamos muito, rapaziada Valeu muito a pena isso daqui E também, não Ainda não chegou a tradezinha da Ateris Vou esperar a trade da Ateris chegar, rapaziada Mano, eu vou tentar conseguir Dar um ump e uma warm god, mano Ah, moleque, veio, mano Que isso, cara Eu ia solicitar, mano Eu ia voltar pra falar pra vocês Que eu ia solicitar Só que eu pensei, mano Já tô no profit Eu vou arriscar mais ainda, mano E eu consegui O Madero Premium God Mano, eu comecei Mano, eu depusei 4 dólar E tô saindo com quanto, mano 5,60 da Ateris Mais 0,87 da P250 Mais 1,30 dólar Amigod, mano Ah, mano Mano, mano Mano, mano Tô saindo com mais 7 dólares Aqui no site Tá excelente demais Isso daqui, rapaziada Mano Eu não preciso falar nada, né Rapaziada Eu não preciso falar nada pra vocês Profit é profit Lucro é lucro E deu bom pra caramba Fechou, rapaziada Cara, ainda não chegou a trezinha Nem da Ateris E nem da Ormigod Rapaziada Vamos esperar essa parede Chegar aí pra gente Molecoate Rapaziada Tô esperando os trades Aqui chegar Fechou, molecoate E vamos que vamos Molecoate Excelente demais Rapaziada Já aceitei a peso de 50 Vamos dar uma olhada lá dentro do game Mano Enquanto isso, rapaziada Pra gente ter uma ideia, né Mano Enquanto espera as duas skinzinhas Pesando 50 Minimal E o 3,59 Nossa, tá linda, mano Eu utilizo uma até hoje A minha tem um Nip 2014 Flow de 0.07 Excelente demais, mano Curti Curti, rapaziada Muito da hora Pesando 50 Eu utilizo uma até hoje Eu vou mostrar pra vocês aqui, mano Deixa eu mostrar pra vocês Se liga só, rapaziada Vem aqui em pistola É fácil de achar Olha aqui A que eu utilizo até hoje, mano Tenho várias Mas essa aqui é a mais utilizo Tem um Nip 2014, obviamente 474 kills Apenas 50 Essa aqui é um número bem maneiro Rapaziada Eu não tenho Quer dizer Eu utilizava uma antes Só que ela não tinha Os contadores de kill Eu utilizo aqui Essa aqui, sei lá, mano Comecei a utilizar Acho que esse ano Jogo, sei lá Uns 4 comps 5 comps por semana Talvez 6 comps por semana Depende Às vezes até bem menos Rapaziada Tô há um bom tempo Jogando com ela já E manter 474 kills É muito interessante, mano Mano, olha o que Que eu vou tentar fazer, velho Dar a Teres Pra uma K47 Headline Rapaziada Haha, moleque Mais profit ainda, mano Vamos que vamos Mano, o vendedor Tinha mandado A K47 A WP a Teres Pra mim Só que ele cancelou A proposta Não teve como aceitar Eu falei, mano Eu arrisco Eu solicito de novo Decidi arriscar E deu bom Tá verificando O status da compra Rapaziada Excelente demais, mano Adoro PM God O mesmo, rapaziada Só que o vendedor Não chegou nem a mandar pra mim Eu vou clicar pra solicitar de novo Mano, profit é profit, rapaziada Mano, profitou mais ainda, velho Se liga só 7,92 Mais 0,87 Mais 1,30, mano Olha isso, velho 10 dólares aqui no OCSGO.net Mano, de 4 Eu fui pra 10 dólares Aqui no site Mano, profit Absurdo, rapaziada Só falta a K47 chegar Que obviamente é o mais importante Que foi o que deu mais profit pra gente Excelente, rapaziada Mano, cliquei pra solicitar de novo também Adoro PM God Vou esperar a tradezinha chegar aqui pra gente Fechou, rapaziada Vamos esperar essa parada aí chegar Pra gente aceitar essas duas skins E dar uma olhada nos precinhos dela Dar uma olhada nas skins dentro do game Fechou? Rapaziada Por enquanto chegou a trade Da Adoro PM God Vem uma full test Rapaziada Tô esperando aqui A K47 Qualquer coisa Vou clicar pra solicitar de novo Sem ninguém nenhum Vai chegar a tradezinha assim Com certeza, mano Vamos dar uma olhada Na Adoro PM God Mano, no precinho dela Rapaziada Pra ver se tá interessante Isso daqui Uh, mano 6 reais Excelente Demais, rapaziada Vamos dar um spec aqui no game Molecote Nossa, tá linda, mano Float 0,27 Float Excelente, rapaziada Agora só falta mesmo Chegar A K47 Headline Mano Vamos que vamos, rapaziada Mano Vocês viram isso, rapaziada Mano Do céu Vem Eu consegui mais Profitar mais ainda, mano Eu não tava conseguindo Surrestar Headline, rapaziada Não sei se por causa da hora, mano Vendendo o launch Não tava mandando Esse game pra mim Consegui mandar o Amigod Caraca, mano Depois de 4 doll, mano Eu profitei muito, mano Que isso, rapaziada Coelho, mano Caraca Recorde Tô solicitando uma Headline De 14 dólares, velho Ô, mano Se for ficar indo assim, velho Pode ser Eu vou profitar muito, mano Excelente demais, mano Vou esperar essa tradezinha Agora chegar, rapaziada Bom, rapaziada Falta pouco tempo aqui, mano Mas eu vou falar o seguinte, rapaziada O vídeo já tá ficando muito longo já Já passou de 20 e poucos minutos O total dele E pra mandar esse aqui pro Zé Vai ficar muito pesado Eu vou falar o seguinte, rapaziada Eu vou aceitar essa skinzinha Vou clicar pra solicitar de novo Provavelmente Porque ainda não chegou Aqui na minha Steam Mas eu vou aceitar essa trade Pode ficar de boas Lagoas Se acontecer isso com vocês, rapaziada É só ficar de boa na lagoa Clica em solicitar de novo Que vai chegar pra você tranquilamente Fechou, rapaziada? Molequate Então é isso aí, rapaziadinha Mano O videozinho Vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui E aí